No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês três distribuições Linux que são bonitas e grandes alternativas para quem está querendo migrar do Windows 11 para o Linux. Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Então agora eu estou aqui no Windows, na versão 23H3, que é a última versão aqui do Windows. Vou deixar no card acima um vídeo que eu fiz sobre ele. Aqui, ok. E aqui, né, ó, esse é o Windows. E para quem estiver querendo migrar do Windows 11, eu vou apresentar para vocês três alternativas de distribuições Linux bem bonitas e muito fácil para quem está querendo migrar do Windows 11 para o Linux. Aqui, então, vou fechar, vou desligar. E a primeira distribuição é o MX Linux, que está em primeiro lugar no site de downloads. É aqui, é um site especializado, tá? Eu vou deixar na descrição aí abaixo. Então aqui, se quem quiser migrar do Windows 11 para ele, ó, ele faz bastante sucesso. Ó, você... Ele não é parecido ali com o Windows. Muito parecido, né? Mais parecido com 10, por aí. Mas olha só, ele é muito rápido. Você consegue utilizar muitas coisas, ó. Escritório, já vem com a suíte Office aqui, completa, gráfico. E aqui tudo gratuito, tá? Aqui, ó, gráfico, tudo isso aqui. Internet, tem o Firefox, cliente de e-mail, torrent, jogos, multimídia, ó, K3B para gravar DVD, reprodutor de vídeo, aqui, ferramentas aqui. E essa aqui é a interface que eu estou utilizando aqui. Essa distro, ela está com a interface gráfica KDE, é o Plasma. Aqui vai ficar o link aí abaixo. Aqui, você tem também, ó, Htop, ó, quanto que está consumindo aqui da CPU, ó, 15%, caiu já, 2%, 882 MB de memória para usar o KDE, está bem abaixo. Essa distro aqui é recomendado você utilizar 4 GB de memória na hora que você começar a abrir algumas outras coisas, tá? Aqui, jogos, multimídia, ferramentas, né, sistema, ó, tem aqui também o monitor do sistema, ó, está bem bonito. Aqui, ó, 1 GB e 100, aqui, está usando aqui de espaço 10 GB e a CPU, está bem tranquilo aqui a CPU, ó, utilitários, né, que eu mostrei. Algumas coisas aqui, tem tudo isso e essa é a primeira da lista aqui, para quem quer ainda o Windows lá, para a cara do Windows 10, é essa daqui. Eu vou clicar aqui em fechar e ela é baseada no Debian e desligar. E essa aqui é a Pop!OS, ela é baseada no Ubuntu e é mais uma distro, muitas pessoas gostam dessa distribuição aqui, utilizam no seu dia a dia. Ela tem uma cara aqui mais para o lado aí da Dock aqui para o Mac OS ou então do Windows 11, né, que é mais centralizado. Então, você tem aqui, ó, mostrar a área de trabalho, os aplicativos ficam aqui, calculadora, bem fácil de mexer, né, utilizar, ó, cliente de e-mail, Gary. Podem ver que o padrão aqui das pastas é igual, ó, arquivos, né, que eu mostrei. Terminal, Pop!OS, esse aqui é para os aplicativos, instalar aplicativos e aqui está a loja, ó, ela é categorizada aqui, ó, acessibilidade, comunicação, áudio. Vou clicar em áudio e olha só, apareceu aqui um monte de aplicativo aqui que você pode instalar só de áudio. E aí você vai procurando aí que tem muito aplicativo que dá para você instalar. Aqui ele já está falando que tem update, então uma distro muito bacana aqui para se utilizar. Configurações, ó, se você precisar configurar, você tem rede, tem Bluetooth, ó, som, energia, se quiser configurar aqui, configurar aqui a sua energia, quantos minutos você quer e tal. A tela, a resolução, ó, se você quer trabalhar, a firmware, aqui ele tem um sobre, então ele mostra o seu hardware, mostra a versão aqui, ó, do Pop!OS, 64 bits. Então essa daqui é mais uma alternativa e é o Pop!OS, ó, Firefox como padrão, ó, está aqui, aplicativos também, aqui da forma mais fácil. Aqui eu vou desligar, aqui, ó, facinho para desligar, reiniciar e eu vou desligar ela aqui. E a última opção é a mais bonita de todas, que tem como base o Debian e olha só, é o Deepin.OS. Olha só como essa distribuição é bonita, tem o vídeo aqui no canal, vou deixar no card aí acima e também o link aí abaixo, para quem quiser fazer o download. Olha só, tem navegador, tem um monte de coisa aqui e ela é bem no estilo do Windows 11, ó, com a dock centralizada. E, ó, tem muito mais coisas aqui. Para quem quiser migrar mesmo do Windows, assim, com uma forma bonita e mais robusta, essa aqui é a distribuição. Aqui você tem uns atalhos, aqui você tem as configurações, olha só, como é de uma forma muito fácil de mexer. Para quem está vindo do Windows, não vai se ficar perdido aqui nessa distribuição. E ela é bem rápida. Olha só aqui, você tem aqui gerenciador, aqui você tem a loja de aplicativos. Olha só que bonita que é essa loja. Balena Etcher. E aí você pode instalar vários aplicativos aqui, ó, VLC, por exemplo. Você manda procurar e aqui está, ó, só clicar em instalar. Bem fácil de utilizar. Aqui ele está falando que tem algumas coisas, ó, verificar atualização, ok. Vou fechar ali. Então, aqui, ó, digitalização simples, ó, central de controle é aquela mesma. Aqui tem essa engrenagem, é a mesma. Aqui você tem álbum, você tem música. E aqui o calendário. Olha só que calendário bonito. Você pode utilizar esse calendário. Aqui você tem os acessos mais fáceis. Aqui, se você tiver algum dispositivo aí, você vai, pendrive, por exemplo. Ele vai aparecer aqui, ó, som, você pode controlar. A rede, você também pode controlar por aqui. E aqui, você tem isso, botão direito. Você tem aqui como configurar a tela, papel de parede, ó. Se você quiser trocar o papel de parede, você tem aqui todos esses papéis aqui, ó. E, ó, como troca bem facinho aqui, uns papéis de parede bem bonito, troquei. E aí, é só mesmo verificar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, vou clicar em gerenciador de dispositivo. Ele vai me aparecer isso aqui, ó. O meu processador, aqui. Ó, placa de vídeo, tudo, ó. Placa mãe, ele fala, memória. Placa de vídeo, sistema de som, armazenamento, mouse, teclado. Tudo, ó. Tudo, tudo, tudo aqui pra você. Então, esse aqui é o Deepin OS. E eu vou clicar aqui, ó, em Power. E aqui, ele vai me dar essas opções de reiniciar, desligar e sair pra fazer log off. E eu vou desligar. Pessoal, essas são as três distribuições Linux. Uma das mais bonitas, mais utilizadas. E que eu recomendo pra quem quer migrar do Windows 11 ou mesmo do Windows 10 para o Linux. Então, essas três distribuições aqui são fáceis de instalar. Tem vídeo aqui no canal explicando como fazer a instalação. Então, não tem desculpa. É isso. Já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.